As portas foram queimadas, o templo do Senhor está profanado, é necessário Deus levantar nesta última hora profetas Deus vai escolher pessoas do nosso meio nesta noite, Deus vai levantar jovens, vai levantar anciãos E juntos nós vamos colocar Satanás para correr desta nação, eu profetizo que os nossos dias serão renovados, meu é Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que está vindo uma glória do céu aí, os demônios vão ter que bater em retirada Quem concorda comigo, jogue a mão para cima e dê glória Ei Jesus Eu estou ouvindo barulho de espadas acima deste templo Literalmente, te lutar de espadas, demônios, degladiando contra anjos Há uma batalha acontecendo no céu por causa de ti Há uma batalha acontecendo por causa do seu ministério Há uma batalha acontecendo por causa de ti, pastor Cisino, por causa de mim Nós não podemos decepcionar Deus, está na nossa mão a chave do avivamento da igreja Eu quero convocar os pentecostais para que nesta noite não se envergonhem de glorificar Que tenham coragem de adorar a Jesus de pé, sentado, deitado Mas com a boca aberta é isso, meu irmão Dança mesmo Pentecostal, o que é pentecostal? Tem que adorar Adore a Deus É nova, Senhor É nova Essa palavra é para ti que há muito tempo não profetiza Essa palavra é para você que perdeu os seus sonhos É para você que está aí do lado de fora, encostado num carro Pensando no que eu estou dizendo aqui E dizendo, Deus está muito longe de mim, será aquilo que eu queria? Não está não Deus essa noite está com os olhos dele sobre a cidade de Camboriú Em busca de alguém que ele possa usar Se você desejar, tiver coragem de dar o primeiro passo Se prepare porque a partir de hoje Onde você passar a sua sombra vai levantar os doentes Se prepare porque o diabo vai se curvar Eu estou sentindo fogo nesse altar Estou sentindo Jesus renovando o seu ministério, companheiro O Senhor vai renovar o seu ministério, cantor Deus quer usar vocês, quarteto de Neade Deus quer levantar aqui nesta noite um exército imbatível Eu vou lhe dizer uma coisa Quando a minha geração entender Que somos ungidos pelo Senhor Ninguém mais os tocará Salmo 105, verso 15 Não toqueis os meus ungidos Não silencieis os meus profetas Eu passei a vida inteira achando que ungido Pastor Cisino, era só quem está aqui Quanta gente arrogantemente bateu no pé Dizendo, não toque em mim porque eu sou ungido Não toque nesses que estão aqui que são ungidos Descobri pela voz divina que ungido não é só quem está aqui em cima Ungido é todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida do céu Você é ungido do Senhor Levante a mão para cima e diga eu sou ungido de Deus Grita bem alto, ninguém pode me tocar Pela primeira vez na vida, bata no peito, bata no peito Olhe para o irmão e diz, ninguém me derruba Diga, se eu permanecer com Deus, ninguém me derruba Você é intocável A minha geração é uma geração de intocáveis Satanás não pode te derrubar Tem intocáveis aí em cima nesta galeria? Tem intocáveis aí do lado de fora? Tem intocáveis aqui dentro e aqui em cima? Os intocáveis, levantem a mão para cima e glorifiquem a Deus Aramandara xeracantorobaragasteriandara halamadaxarabagarabasta Aleluia Eu profetizo que você vai voltar a brilhar Em nome de Jesus Cristo, Deus vai renovar você A glória deste segundo templo será maior do que a glória do primeiro Não importa onde você esteja, não importa o que você fez O que importa é a sua atitude agora Se você tiver coragem de dizer Deus, eu errei, me perdoa Se você tiver coragem de dizer Deus, me ajuda e me levanta Se prepare porque você e Deus vão fazer um estrago nesta terra no reino de Satanás Eu profetizo as portas do céu abertas sobre a sua vida Aleluia Aleluia Deus quer te renovar Glória a Deus Mais um minutinho Sente, só mais um minutinho Já estou terminando Meu Deus A cidade de Camboriú exporta avivamento Pois a partir de hoje vai exportar renovação Deus vai usar a vida de muita gente aqui Para levar este renovo para o Brasil Deus conta contigo Mas para isso tem que acontecer uma mudança Aqui dentro Humildade Pastor, o senhor disse que o crente é intocável E aqueles que tombam Eles tomam porque cometem o pior de todos os pecados Qual, pastor? Não, não é o adultério O maior pecado que o homem pode cometer Para mim, pastor, senão está na carne O maior pecado que um homem ou mulher pode cometer É pecar contra a soberania de Deus Orgulho Soberba Quando você vê uma pessoa muito grande Grande demais que não pode ser tocada Não pode parar um segundo para dar atenção a um pequenino de Deus Ore por ele Porque esse é o único pecado que ofende Deus de verdade Deus só expõe uma pessoa ao ridículo quando ela comete esse tipo de erro Porque está escrito que ele não reparte a sua glória com ninguém Igreja Volte a ser humilde Olha para você, meu amado Depois de 300 anos de Assembleia de Deus Pensa que é a dona do pedaço Olha para você, meu amado Depois de tantos anos na igreja Acha que pode julgar As pessoas por aquilo que elas fazem Acha que até pode dizer Não, aquilo é de Deus Aquilo não é Acha que é um juiz Aqui dentro Só ele é Dá marcha ré no seu carro Desce do pedestal nesta noite Grave duas palavrinhas e escreva elas na página da sua Bíblia Dependência e oração Aprendi isso há 14 anos atrás Dependência e oração Se tu fores dependente de Deus E levares uma vida de oração Acabou Eu sempre digo e não canso de dizer Todo mundo para Olha o pastor Marcos e diz O que esse menino tem? Eu já me ouvi pregando E eu confesso, amados Ô pregadorzinho ruim, pastor Cisena Eu já me ouvi pregando Ninguém precisa me falar Eu conheço grandes pregadores Mas eu não sou um grande pregador Longe disso Queria eu ter a voz Que muitos têm O jeito A capacidade O intelecto Os argumentos Mas eu descobri Que Deus não conta com esses artefatos Para usar uma pessoa Deus conta com a entrega dela E a dependência Quer uma mensagem mais simples do que essa? E olha o teu coração Como é que está arrebentado Que isso? Que o espírito É dependência Quer crescer rapaz Quer crescer moça Quer ver a nossa geração Botar fogo neste país Humildade